E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje eu tô trazendo com exclusividade um review do beta do iOS 11, beta 1, tá galera? Então, instalei aqui e vou trazer as novidades pra você, lembrando que se você quiser instalar, vou deixar o link e o passo a passo na descrição do vídeo, tá? Só seguir lá, tudo explicadinho. Bom, começando, as pequenas mudanças que houveram até então nesse beta 11, do iOS 11, beta 1, perdão. Alguns ícones mudaram, tá? Você pode ver o iTunes, App Store, App Store agora tá totalmente reformulada, tá? Ficou mais fácil de encontrar os seus jogos e aplicativos e tal, tá? Separado agora por categoria, aqui embaixo, beleza? A fonte mudou pra caramba, né? Parece que agora as letras e números estão em negrito e um fundo bem mais branco, assim, destacadão, sabe? Não tá mais aquele efeito semi-transparente, né? Que tinha que eu achar bem mais bonito. Bom, as notificações aqui deram uma pequena mudada, agora não tem mais aquele deslizar pra ver ou limpar. E aqui, ó, você agora desliza, assim, ó, ele tem um novo efeito e mostra as notificações recentes, né? Esse efeito eu achei bonito, tá? Achei bastante bonito. E voltaremos aqui, ó, para a tela inicial. A calculadora reformulou o ícone. Basicamente, todos os ícones tiveram uma leve reformulada, tá? Agora tem um aplicativo aqui, arquivos. E eu ainda não sei pra que serve, galera, mas aparentemente vai ser um explorador de arquivo nativo aí do iOS, finalmente. Olha, agora sim. Então tem um iCloud no meu iPhone e no meu iPhone não tem nada, né? Eu não coloquei arquivo e tal, mas aparentemente parece ser um explorador de arquivos, tá, galera? E a grande mudança, claro, mas primeiros vamos aqui, ó, para os ajustes. Você vê que a fonte realmente mudou, tá bem negritão. Então, aqui agora aparecem algumas informações de iCloud, no caso tá falando que eu não tenho backup e etc. Essas notificações não tinham, só tinha essa daqui, ó. Essa de baixo, essa de cima não tinha. Apareceu depois da atualização. É, wallpaper, galera, eu notei que deu uma mudada. Eu posso tá louco e vocês comentam aí. Mas agora ele, essa ondinha aqui no final não tinha, né? Aqui, ó. Não tinha e agora tem. Então, eu não sei se eu tô ficando louco ou se realmente eles mudaram o wallpaper, tá? Mas eu achei mais bonito e, tipo, eu não lembro disso. Eu não lembro disso, sinceramente. É, o sistema tá dando algumas travadas, tá, galera? Eu tô gravando no iPhone 6 Plus. Agora tem o Emergence, o SOS Emergência, né? Que você pode configurar aqui, tá? E a grande mudança, vamos para a grande mudança que teve, que é a barra D. Ajustes, né? A barra de atalhos ali, ajustes. Bom, mudou drasticamente aqui. Agora ela ocupa a tela inteira, ó. Como vocês podem ver. E aqui agora, ó. Se eu quiser aumentar, baixar o volume, eu faço aqui tranquilamente. Assim como o brilho, tá? E o interessante é que ele tá simulando mais ou menos o Force Touch. Então, tipo aqui, ó. Nos ajustes aqui de conexão. Se eu clicar e pressionar, ó. Ele expande. Ele expande. Assim como, por exemplo, esse daqui, ó. Se eu clicar, ele expande. Se eu clicar e pressionar, né? Alguns funcionam, ó. O gravador nativo que eu tô usando, ó. Então, galera. Esse gravador, eu tô usando nativamente. Então, você não precisa mais de jailbreak, apelar pro airshow e etc. Agora você tem um gravador nativo, tá? E você pode personalizar agora essa barra de... Essa central de notificações. Por aqui, ó. Central de notificações. Então, adiciono e tiro o que eu quiser. Então, tipo, alarme. Vou adicionar o alarme. Adicionei o alarme. Eu posso organizar aqui, né? Como sempre pôde. E aí, agora eu tenho o alarme aqui, ó. Se eu clicar e pressionar, ó. Vêm algumas funcionalidades. Não sei se a Apple tá pensando em aposentar o Force Touch e tal. Mas eu achei interessante, né? Pelo menos aqui na central de notificações, você conseguir fazer essa simulação aí. Coisa que no iOS 10 não tem. E você vai ter a noção maior, claro. Porque você deve estar com o iOS 10 aí assistindo esse vídeo. E você consegue fazer uma comparação pau a pau aí de como é o iOS 10. E como está sendo o iOS 11 Beta 1 aqui. Então, foram essas mudanças. Claro, tá travando o sistema, tá galera? Tá travando. Aqui, ó. Não mudou muita coisa, tá? O sistema tá travando. O multitarefa aqui não mudou muita coisa. Aliás, não teve mudanças até então. Mas a Apple sempre tenta lançar aí dois ou três metas até o lançamento massivo. Então, se você curtiu esse breve review aqui e quer ver os demais que virão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o joinha pra fortalecer. Se restou alguma coisa que você fala, comenta aí. Porque eu faço um vídeo complementar, qualquer coisa, tá? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você quiser instalar o Beta, está disponível para iPhone 5S para cima. Os 5 e inferiores foram aposentados, infelizmente. Mas, do 5S adiante, você poderá atualizar só seguindo as instruções na descrição. Tô usando o gravador nativo e tá muito show de bola. E eu encerro por aqui. Mas é isso. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui!